É o Senhor A tua mão direita E te digo não temas Não temas, eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Eu te esforço Eu te ajudo Eu te sustento Com a destra da minha justiça Não temas, eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Eu, o Senhor O Senhor teu Deus Te tomo pela tua mão direita Te tomo pela mão A tua mão direita E te digo não temas Eu te ajudo Não temas, eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Eu te esforço Eu te esforço Eu te sustento Eu te sustento Com a destra da minha justiça Não temas, eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Porque eu sou teu Deus Eu te assombres